1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200, 500 mil, 3 mil, 15 mil alunos sem a carteira de estudante de 2019. E claro, sem os benefícios proporcionados pelo documento. Esse material todo está acumulado na unidade do Grande Recife Consórcio de Transporte, no Parque de Exposições do Cordeiro, na Zona Oeste, aguardando que representantes das escolas localizadas na região metropolitana os retirem. Para garantir que não haja falsificação do documento, há alguns anos o Grande Recife adotou um sistema onde os alunos solicitam as carteiras pela internet, mas são as escolas que devem buscá-las. E é aí que muitas vezes o processo não é concluído. O aluno visualiza no sistema que a carteira dele está pronta, então ele pode chegar na secretaria da escola e pedir para que alguém venha buscar a carteira. A própria escola tem essa visualização, ela sabe que a carteira se encontra aqui. É uma questão das escolas fazerem uma logística a fim de não passar muito tempo e não acumular, não ter um volume grande de carteiras, que prejudica somente o aluno. Essa cena das carteiras acumuladas aqui é muito comum. No ano passado, por exemplo, das 253 mil que foram confeccionadas, 1.387 acabaram o ano nessas prateleiras. As escolas não vieram buscar e os alunos que pagaram pela confecção do documento acabaram ficando no prejuízo. Importante lembrar que a validade da carteira de 2018 foi até março deste ano. Daí em diante, para usufruir dos benefícios como a meia entrada em eventos culturais, o estudante deve ter em mãos o modelo de 2019. Já para recarregar o VEM, os alunos têm uma opção, no ato da recarga, apresentar o boleto da carteira pago. Ele não tem o prejuízo de andar no sistema de transporte público. Se ele fez o pagamento do boleto, é garantido a ele que ele possa fazer os pagamentos e ter os créditos no VEM estudantil. Então, para ele circular pagando meia tarifa, não há nenhum prejuízo para o aluno. Mas para esses eventos, sim, e é importante que a escola crie toda essa logística a fim de vir buscar coletar essas carteiras e entregar na escola, na própria escola, ao aluno.